Aumenta o volume, põe tela cheia que o Viva Cultura já começou. Hoje eu vou conversar com o Teu Santos, artista de Salvador, mas que veio pra Capa Capital pra trazer um pouco da música baiana pra cá, é isso? Isso, com certeza. Obrigado, Davis. Obrigado a galera que curte o programa aí. E tem que trazer, né, velho? A música baiana é uma música muito forte e sempre foi referência no Brasil todo e eu não poderia deixar de trazer a minha referência musical pra Brasília, né? Por que escolheu Quadradinho pra continuar a continuidade da sua carreira? Cara, então, em Salvador eu cantava uma banda, aí meu contrato acabou e eu não quis renovar devido a problemas internos, né? E pintou a proposta de eu vir pra uma banda aqui, quero mandar um abraço até a família Moleque Show, né, que hoje não tem mais, mas foi uma banda que me abraçou, me ofereceu a proposta de vir pra cá. Aproveitei porque minha mãe já morava aqui, né, então eu vim nesse intuito de ficar perto de minha família, perto de minha mãe, perto de minha irmã. A tua agenda de shows tá lotada pra eventos como casamento, festinhas particulares, tá dando certo o trabalho aqui? Tá dando certo, graças a Deus, com o trabalho que a produção tá fazendo, né, eu tô feliz. De um ano, eu tenho um ano de carreira solo, né? Não tenho o que reclamar, não tenho, só tenho a agradecer a Deus, agradecer a todos que, não só a minha banda, mas minha parte técnica toda que trabalha comigo, que o trabalho tá sendo lindo. Tá certo, e um ano, completando um ano também, o CD. Eu estudei muito, né, repertório, né, na verdade eu estudei o que o povo de Brasília gosta, né, Então, eu não, vamos dizer que eu não me rotulo um cantor de swingueira, não me rotulo um cantor diversificado, né, porque tipo, se você ouvir meu CD, meu recede, tem vários tipos de música, né, vários estilos musicais. A única coisa que eu implanto é o ritmo do swingão, né, mas eu canto funk, canto samba, pagode, sertanejo, reggae, Então, isso porque o povo daqui curte, se você botar um reggae num evento, a galera curte, se você botar um sertanejo, a galera curte, então esse CD tá justamente essa mesclagem musical. Vamos falar um pouquinho do carnaval, já passou, mas carnaval é tipo todo dia pra quem trabalha com esse tipo de música. É verdade. Como é que foi a tua experiência lá no carnaval? Então, David, você voltar depois de quatro anos na sua cidade natal, de uma forma assim, demonstrando o que você ama fazer, demonstrando o seu trabalho, é de arrepiar. Eu confesso, já falei pra todo mundo, não minto, que eu fiquei com medo, né, porque eu tô indo pro celeiro musical, principalmente do meu ritmo, e muita gente não conhecia meu trabalho lá, só que eu fui surpreendido pelo público, né, velho? Então, eu tive essa proposta, abri a quarta-feira de carnaval na Barra, né, e abri juntamente com o Camarote Oceania, né, tinha um bocado de gente de Brasília, só o pessoal de Brasília no Camarote tinha umas 150 pessoas. Pedi a Deus e ele me protegia, porque senão eu não ia conseguir cantar de tanta emoção, velho. E no dia 9 de abril vai ter outro trabalho aí, então a agenda não para, o Teus Santos tá sempre na correria. É, dia 9, eu voltei do carnaval agora em Salvador, e a gente já sentou no escritório, já conversou junto com o meu empresário, e dia 9, quero convidar todo mundo de abril, o nome do evento é Bye Bye Doca, vai ser a gravação do DVD ao vivo, vai ser um evento lindo ao pôr do sol, quero convidar todo mundo, e vocês também, por favor do programa, todo mundo convidado pra gente curtir lá. Tá certo, então dia 9, o Teus te espera lá no Doca, pra gravação do DVD dele, pra fazer carnaval também, fora de época, né? Sim, vai ter, eu tô pensando, vai ter uma surpresa aí, não sei se vai ter um convidado, ou se o evento vai ter uma surpresa diferenciada. Dia 9 de abril, não esqueçam, marca aí na sua agenda, que vai ser lindo, gravação do DVD. Tá certo, esse foi o Teus Santos aqui pro Viva Cultura, estaremos de volta numa próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho